Fala pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou falar para vocês as regras para participar do nosso sorteio mensal da Reusche. É, para quem não sabe, todos os meses a gente sorteia uma luva da Reusche aqui no canal. É uma parceria do Eu Jogo no Gol com a Reusche Brasil. No nosso primeiro sorteio, no mês passado, o vencedor foi o Mikael, lá de Joinville. Dá uma olhada no vídeo dele. Fala pessoal, meu nome é Mikael e eu ganhei essa luva aqui no sorteio do canal Eu Jogo no Gol, uma Reusche G3 Duo. Agradecer a todo o pessoal da Reusche Brasil e também o pessoal do canal Eu Jogo no Gol. Tamo junto, é nóis! É pessoal, ele ganhou uma Reusche G3 Duo, luva sensacional. E a luva que a gente vai sortear este mês é essa aqui. É uma Reusche Fit Control S1 Finger Support. Ou seja, ela tem proteções de dedo. Uma luva super segura, um látex sensacional, gente. Olha a qualidade dessa luva. E você vai poder ganhar a sua seguindo aqui as regras que eu vou falar pra vocês. Muita, mas muita atenção nas regras. Combinado? Vamos lá! Regra número 1, aqui ó. Seguir Eu Jogo no Gol e seguir Reusche Brasil no Instagram. Regra número 2, eu criei uma playlist chamada Sorteio Reusche. Depois que você está na playlist, você vai reparar que tem 5 vídeos lá dentro. 5! Você vai assistir esses 5 vídeos. Em um deles, eu vou dar uma informação muito importante que eu preciso que vocês respondam. Tá bom? Qual é a informação? Então, você descobriu qual foi o jogo, né? Você assistiu o vídeo, viu qual é o jogo. Você vai guardar essa informação pra você. Não conta pra ninguém. Tá bom? Assim você tem mais chance no sorteio. E o que você vai fazer depois que tiver essa informação? Você vai mandar um e-mail pra esse endereço que está aqui, ó. E nesse e-mail você vai colocar o seu nome, o seu Instagram e a resposta. Qual foi o título de futebol que mais me marcou? Tá bom? A resposta está em um desses 5 vídeos da minha playlist. Combinado, galera? É fácil. É ou não é? Mas quando será o sorteio? O sorteio vai ser exatamente um mês após o nosso último sorteio. Ou seja, o sorteio vai acontecer no dia 3 de abril. Numa live que eu vou fazer aqui no YouTube. Tá bom? Então, fiquem ligados. Vocês têm 8 dias pra participar, pra seguir as regras e pra enviar esse e-mail pra mim que eu tô esperando. Combinado, pessoal? E aí, você vai participar do sorteio? Então, deixa aquela curtida pra ajudar o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, senão você vai perder os próximos sorteios, hein, pessoal? Segue a gente lá no Instagram e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!